Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elie do canal Elie Brasil Itália e hoje eu vim fazer um pequeno vlog indo para o shopping. Não seria a rotina do dia porque nem todo dia se vai para o shopping, mas hoje eu decidi ir para o shopping. Acordei, vou para o shopping, gastar um pouquinho que não tem. E agora estou aqui na frente do meu espelho, acordei, levo as quesas para a escola e agora estou aqui olhando, né, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Vamos fazer uma pequena make para a gatinha, para o shopping. Hoje não estou com muita vontade assim de se maquiar não. Vou passar um pouco de pó compacto, uma maquiagem bem basiquinha, bem rápida. Tchau, tchau. 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 para o shopping, nos divertir, porque eu mereço, a gente sempre merece, é claro, merecemos, nós mulheres, somos vencedoras, somos mulheres, mulheres não tem ninguém, não tem ninguém. Então, meus amores, como é que eu estou vestida, maravilhosa para dirigir, vamos para o shopping, vamos aparecer, então, meus amores, vamos dirigir, vamos para o shopping agora, agora vamos dirigir para o shopping, fazer um pouco de comprinhas, adoro. Então, meus amores, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.